Olá a todos e bem-vindos a UziTiliT. Hoje vamos ver como jogar 8 Ball Pool no PC, aqui você está assistindo na tela. Poderemos baixar e instalar facilmente 8 Ball Pool e desfrutar do jogo em nosso PC Windows com teclado, mouse e tela grande. Portanto, sem mais delongas, vamos a isso. Primeiro de tudo, a primeira coisa a fazer é abrir nosso navegador da web favorito. Temos aqui aquele que preferimos. Vamos para o próximo URL que eu estou destacando em verde. Aí você está vendo na tela. Você não precisa digitar nada, porque há um link na descrição do vídeo e o primeiro comentário com pin. Chegamos aqui em nosso site de UziTiliT, onde temos uma descrição detalhada de como baixar 8 Ball Pool no PC. Deslizamos um pouco para baixo e clicamos no botão, baixar jogo no PC. Uma vez que clicamos no link, aterrissamos aqui no site de LD Player que é o emulador Android que usaremos para jogar 8 Ball Pool no PC. Como você pode ver aqui, temos uma série de vantagens de usar o emulador, controles personalizados, múltiplas instâncias, sincronização de instâncias, macros, scripts, FPS alto, e assim por diante. Agora vamos prosseguir para baixar o 8 Ball Pool clicando no botão Download 8 Ball Pool no PC que eu marquei em verde. Em seguida, clicamos sobre ele. E o download começa e termina imediatamente. Aqui está, este é o download. É um arquivo executável. O que vamos fazer é lançar o instalador, então clicamos no arquivo. Se estivermos no Windows 10, ele nos terá pedido permissão para fazer alterações no dispositivo. Nós dissemos que sim. Eu minimizo o navegador para ver melhor o instalador. O instalador é muito simples. Ele consiste em duas opções, instalação, e caminho de instalação. Vou explicar o que o caminho de instalação faz. Basta clicar sobre ele. E vemos que temos aqui o caminho onde o emulador será instalado. Se quisermos mudar este diretório, devemos clicar no botão, Browse, e escolhemos outro diretório e instalamos o emulador onde quisermos. Eu vou deixá-lo por padrão. Eu clico em voltar. E eu clico em instalar. Agora, antes de iniciar a instalação do emulador, é possível que ele nos mostre uma ou mais ofertas de software para instalar em nosso PC. Como não quero nenhum desses softwares, basta clicar várias vezes no botão rejeitar. Agora, aí está. A instalação começa e prosseguirá com o download destes megabytes que são exibidos na tela. Ao fazer o download, pode ser mais ou menos megabytes. A velocidade de download pode ser mais rápida ou mais lenta, dependendo de sua internet e da velocidade dos servidores emuladores. Hoje eles estão indo super rápido. O download está concluído, e agora continua com a fase de instalação. A instalação levará mais ou menos tempo dependendo da potência de seu PC. Quanto mais potente for, menor será o tempo de instalação e vice-versa. Se combinarmos a fase de download e instalação pode levar bastante tempo, portanto, seja paciente. Para mim, já terminou. Agora, o emulador foi lançado automaticamente. Como você pode ver, aqui embaixo, há uma barra de progresso que se encherá e quando chegar ao final, o emulador será lançado pela primeira vez. De fato, o emulador já foi lançado, aqui está ele pela primeira vez. E o LDStore é lançado automaticamente, o que é uma espécie de Google Play. Esta não é a maneira mais correta de instalar o jogo, e eu não o recomendo, porque às vezes o LDStore instala uma versão desatualizada do jogo. Vou mostrar a você como instalar o jogo usando o Google Play e recomendo que o faça desta forma. A primeira coisa que devemos fazer é ir para a área de trabalho clicando neste ícone que estou apontando em verde. Antes de continuarmos, como você pode ver, ele criou dois ícones aqui no desktop do PC. O LDPlayer e o LDMultiplayer. Note que o ícone LDPlayer é aquele em que estamos interessados. Sempre que quisermos executar oito ballpool em nosso PC, fazemos um duplo clique sobre este ícone e iniciamos o emulador. O ícone LDMultiplayer não tem nada a ver com o multiplayer ou algo parecido, na verdade, é um ícone que provavelmente nunca usaremos. Vamos fazer o próximo passo, que é uma obrigação, e que é acessar a loja do Google Play. Para fazer isso, iremos aqui, aplicativos do sistema, clicamos. E clicaremos em Play Store. Como você pode ver, o Google Play é lançado. Aqui temos que fazer o login. Agora, quando estivermos aqui, devemos dar o próximo passo, que é obrigatório. Por isso, clicamos em, Entrar. Agora diz, Verificar informações. Às vezes, ele pode ficar preso na, Informação de verificação, e não avança. Se for o caso, você pode tentar fazer o login após algumas horas e provavelmente será corrigido. Agora vamos inserir nosso e-mail e nossa senha. O e-mail deve ser um e-mail do Gmail e sua senha correspondente. Por exemplo, você pode usar o mesmo e-mail que está usando agora mesmo em sua conta no YouTube. Portanto, vou digitar meus dados e voltarei assim que o tiver feito. É isso aí, dados inseridos. Aqui está o Google nos dando as boas-vindas e nos oferecendo os termos de serviço. Vamos aceitá-los clicando em, Eu concordo. Em seguida, nos oferece o apoio à nuvem do Google. Você pode deixá-lo verificado e ele criará um backup dos dados neste dispositivo para o Google Drive. Eu não vou verificar, você faz o que quer. Clicamos em Aceitar. O Google Play é lançado por padrão e automaticamente. Se o Google Play não for lançado automaticamente e você não souber como lançá-lo manualmente, eu lhe mostro como fazê-lo. A primeira coisa é ir para o desktop do emulador clicando neste ícone marcado em verde. Agora vamos para a pasta System Apps. E nós clicamos no ícone da Play Store. Ok, estamos aqui dentro do Google Play. O que vamos fazer agora é ir aqui para procurar por aplicativos e jogos. E vamos procurar por 8 Ball Pool. Aí está, vamos clicar no primeiro resultado. Aqui temos o jogo. Então, vamos clicar aqui no botão, Instalar, que eu estou destacando agora em verde. E iniciará a instalação. Agora ele vai baixar e instalar o jogo, pode demorar um pouco ou pode ser muito rápido. Tudo depende de nossa conexão à internet. Ele já terminou a instalação. Agora, vamos ao desktop do emulador clicando neste botão que estou destacando em verde, a fim de lançar 8 Ball Pool pela primeira vez. Já estamos no desktop do emulador, e vamos clicar neste novo ícone 8 Ball Ball Pool que foi criado. O jogo é lançado pela primeira vez. Lá o temos, eu posso clicar em qualquer lugar na tela e também fazer uso do teclado. Comentários sobre o volume do emulador. Ele está aqui. Temos o ícone de maior volume e o ícone de menor volume, desta forma não dependeremos do volume do Windows para aumentar ou diminuir o áudio do emulador. E para aproveitar ao máximo a experiência, podemos ligar a tela grande, para a qual temos duas opções. Este é o primeiro. Clicamos sobre este ícone que estou apontando em verde. E maximizar a tela, tendo uma borda em cima, uma à direita e uma embaixo. Se quisermos desfrutar do jogo em tela cheia, clicamos neste ícone. E nós já estaríamos apreciando o jogo em modo tela cheia. Para sair do modo tela cheia, pressione a tecla F11. E já estaríamos no modo normal de tela. Agora vou lhes mostrar o mapeamento do teclado, que é muito interessante. Desta forma, poderemos usar o jogo mais facilmente. A primeira coisa é clicar sobre este ícone do teclado. E lá você será capaz de fazer as configurações necessárias. Vou deixar a configuração padrão, mas se você quiser alterá-la, poderá fazê-lo sem nenhum problema. Aproveito esta oportunidade para comentar que às vezes, ao iniciar o jogo, aparece uma tela preta, se assim for e você vir a tela preta e o emulador não começar, eu comento uma possível solução. Nós iríamos aqui, para a roda dentada. Nas opções de emulador, na opção avançada, temos várias resoluções. Esta é a resolução que selecionamos atualmente por padrão e devemos selecionar qualquer uma destas outras resoluções, por exemplo, esta abaixo. Selecionamos e clicamos em salvar. Ele nos pedirá para reiniciar o emulador e uma vez reiniciado, muito provavelmente o emulador começará a funcionar e a tela preta desaparecerá. Como você pode ver, o emulador está completamente em nosso idioma. Às vezes acontece que o emulador é lançado na língua errada, por exemplo, em chinês. E para colocá-lo na linguagem correta, vamos aqui para a roda dentada. E aqui dentro de outras configurações, clicamos no menu suspenso, idioma. Podemos escolher o idioma que quisermos, inglês, chinês, etc. Uma vez escolhido o idioma, salvaríamos, o emulador reiniciaria, e o jogo, na próxima vez que o lançassimos, também estaria no idioma selecionado. Agora, há outro detalhe que devemos levar em conta, e é que receberemos um e-mail dizendo que um novo dispositivo foi conectado à nossa conta Google. Ele nos perguntara se fomos nós que conectamos esse dispositivo. Sim, não devemos nos preocupar, porque o emulador está emulando um dispositivo Android. E para ver qual dispositivo está sendo emulado, chegamos aqui, a roda dentada e apenas clicamos sobre ela. E nós vamos aqui para a opção, modelo. E aqui vemos que o emulador está emulando um telefone celular Samsung. E assim, vamos receber um e-mail dizendo que um novo aparelho Samsung foi conectado à nossa conta Google. Google. Isso é tudo pessoal, tanto para o tutorial. Espero que tenham gostado, especialmente que o tenham achado útil. Se assim for, dê um bom exemplo, assine, e quaisquer comentários, perguntas ou sugestões, deixe-as na caixa de comentários abaixo. Você também pode comentar coisas no meu canal Twitch, eu faço Livestreams de vez em quando, você o tem abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado. Clique em qualquer um destes vídeos que estão aparecendo na tela e o veremos nos próximos vídeos. Tchau!